Lili Ai, que metadeza nessa roupinha de capuzinho É dupla face ainda Um lado é dona Ons, outro lado é piliguete, né minha filha E... Oi Eu sou um duende Um duende Coisa feia Ponto, ó O gorrinho Um ajudante de Papai Noel Tô aqui pintando a casinha da Lili Tirando amarelo e passar um branco Por hora, né Depois vamos ver o que eu faço É... A Lili tá aqui Comendo alguma planta Lili, o que você pegou pra comer? Falar nada, não E... Então por enquanto eu vou passar branco aqui Aqui eu não sei o que eu vou fazer Eu tenho tinta branca Marfim Laranja, azul e cinza Mas por hora O branco pelo menos dá uma base Depois se eu for passar alguma das coloridas A Lili hoje vai dormir na cabaninha Que a mamãe tá reformando a casinha dela, ó Né, Lili? Lili? Ai, que coisa já veio Eu não vou Olá, meus amores E aí, tudo bem com vocês? Eu vou estar começando agora mais um vlog aqui no canal E se vocês quiserem conferir como que vai ser o meu dia É só continuar assistindo esse vídeo Bem, como vocês conferiram aí Eu tô pintando a casinha da Lili Casinha da Lili já tem uns nove anos e seis meses É uma casinha bem antiga A madeira dela é muito boa Só que como vocês vão perceber Ela tá meio detonada Porque no comecinho Quando a Lili era filhote, né, e tal Ela comia a casinha, né? Então vocês podem perceber lá Que vai ter várias marquinhas de dente espalhadas Ainda mais uma porta lá, assim, que entra Várias marquinhas de dente, né, e tudo mais Mas agora ela diminuiu Tanto é que ela tá ficando um pouco aqui dentro de casa Eu trouxe ela aqui pro fundo Ela não consegue mais pular tanto quanto antes, sabe? Tá? Mas ainda assim tá meio que no fase de, digamos, de teste, né? Porque a Lili sempre foi muito atentada Bem, eu liberei esses dias A homenagem da Hannah Tem a homenagem da Bolinha aqui no canal também Então se vocês não assistiram Vão assistir Que aí vocês também vão ver um pouquinho aí da história, né? Delas E eu acabei resolvendo pintar o telhado da casinha de cinza Então tá lá Branco por enquanto Manta, as paredes, né? E o telhado de cinza Vamos ver como que vai ficando E como eu já havia dito Tem uma tinta laranja E azul, né? Tinta esmalte Que é de madeira e ferro mesmo, né? Aí vamos ver se eu acabo usando Fazendo algum detalhe, alguma coisa assim, né? Eu vou... Já dei duas de mão no telhado Duas nas laterais Só que no telhado, pelo que eu tava vendo Eu vou ter que dar três de mãos, né? Porque o telhado Era... Sei lá Ela tava um pouquinho mais detonada, sabe? Na hora de pintar e tudo mais Né? Então... E vocês aí vão acompanhando o meu dia Vão acompanhando as coisas que vai acontecer E tudo mais, né? Então bora, bora, bora lá E eu dei uma passadinha na minha mãe Olha só o que que chegou Essas duas aqui foram com porinhas Da Glam Shop Que é um esfoliante facial E uma base da Max Love E essa bolsinha aqui é um porta-pincéis Foi uma troquinha que eu fiz no Glam Club Aí aqui põe pincéis E aqui tem o bolso do lado onde abre Da quem disse Berenice, muito bonita E ela é estruturada Eu gostei bastante E essa é a caixinha do mês de junho Né? Mês dos namorados Então é a caixinha Delmette E... E veio estes produtinhos Veio uma cartinha de feliz aniversário, né? Que eu faço aniversário dia 3 de junho Então veio aqui uma cartinha E esses daqui foram os produtos que vieram Um tônico em spray Que eu já achei muito diferente Um Bumbum Care Que é um creme pro bumbum Um hidratante corporal a saboeira Saboeira de Lang Lang Essa novidade aqui da Dove Que é uma espuma de limpeza facial E... É esfoliante Esfoliação revitalizante Veio esses lencinhos Removedor de maquiagem Da Simple E logo logo vai ter resenha Desses produtinhos no canal E aqui embaixo Veio um papelzinho também Um folder explicativo Sobre aí o Bumbum Care Então em breve Resenha desses produtos no canal Então se você não é inscrito Aproveita e se inscreva Aqui abaixo E eu queria mostrar uma outra coisa Pra vocês, gente Esses fiozinhos que tá nascendo Olha só É... Olha esse brinco Que divertido De pizza É... Acho que eu vou virar a câmera Pra ficar mais fácil Pra mostrar pra vocês Mas ó Bem divertido, né? E olha só como que ele é Uma fatia de pizza De calabresa Eu comprei no site Da Shein Eu achei que ele seria menor Mas como vocês conferiram Ele é bem grandinho até E eu tô agora Numa vibe De brincos divertidos Também gosto Dos brincos tradicionais, né? Que divertido Por enquanto Eu só tenho esse de pizza Mas eu gosto assim Também dos tradicionais Deixa eu mostrar Outros brincos diferentes Também que eu tenho E eu guardo Meus brincos Né? Aqui nessas gavetinhas Esses daqui são os brinquinhos menores Eu acho que é diferente Aqui Tem que... Ah, peixinho Deixa eu ver se eu acho aqui Tem de Mickey Aqui, ó Peixinho Aqui Que ele é uma pedrinha E o peixinho É bem bonitinho Delicadinho O resto são mais tradicionais Esse aqui Pedrinha verde Esse daqui Que a pérola fica na frente O resto fica por trás Na orelha Aqui acho que é mais Os tradicionais assim Né? Não tão diferentões Né? Ó Tem borboleta Agora os... Diferente Além da pizza Eu tenho esse daqui De arara Que eu comprei na praia Eu gosto muito De passarinhos, né? De aves Esse brinquinho aqui Que é um xodó Muito bonitinho Ele é de madeira Tem aqui Da bandeira do Brasil Esse daqui Geralmente eu uso Época de Copa de Mundo O celular não tá querendo focar, né? É Mas é esse aqui De Brasil Tem... Ah, esse daqui Que ele é feito De arame Que eu também peguei na praia Uma borboleta E... Achei que são esses mesmo Uns brincos mais diferentes Assim que eu tenho O brinco mais pesado Que eu tenho, gente É esse aqui Esse brinco aqui Pesa muito Geralmente eu só coloco ele Pra gravar vídeo Porque ele fica muito pesado Na orelha Do resto São brinquinhos Mais tradicionais Esse aqui Teve um vídeo Que eu gravei com ele Teve bastante gente Que elogiou Eu comprei ele no bazar Eu paguei uns 5 reais 2 mili E... Já que eu comecei a mostrar Vou mostrar aqui Aqui fica as pulseiras Tem essa pretinha aqui, né? Com dourado Essa daqui de coração E essa aqui de pérola Isso daqui é do Victor Na época que tava na moda Isso aqui, ó Tá até o nome dele aqui gravado E aqui atrás A nossa aliança de namoro Né? A minha e a dele E essa daqui Aliança de casamento Da mãe dele Que ele Deixa aqui guardado De recordação E na gaveta de baixo Fica os colar Que gente Eu praticamente Nunca uso colar Tem esse daqui Que é de campanha Da Avon Tem esse aqui Que eu acho que é o mais antigo Que eu tenho de todos Esse daqui é só colar Sem pingente E aqui tem uns Pingentinho É muito difícil Eu usar colar E eu tenho uns outros Também bem maior Que eu deixo guardado No outro lugar E aqui no guarda-roupa Eu tenho essa Organizadora aqui Que na verdade Eu nem sei o que eu guardo Nele direito Não é mais Enfim Ele tá aí E eu tenho esse daqui De pérola Que na verdade Era da minha mãe Eu só não devolvi Eu gosto de usar ele Pra tirar foto E aí Eu tenho esse aqui De florzinha Que eu também Uso mais pra tirar foto Aqui tem um pingente De coração E ali no fundo Ai, deixa eu pegar aqui Tem esse daqui Que eu comprei no bazar também E ele veio Se eu não me engano De detalhe Alguma coisa assim É um coraçãozinho E olha só que bonito O detalhe da pedra Deixa eu tentar focar Aqui pra vocês Olha só que bonito Diferente Também é mais É pra tirar foto E no site da Shein Não é fazendo propaganda não Porque eu não Estou sendo patrocinada Nem nada disso Pera aí Que eu tô tremendo um pouquinho Tem bastante brinquinho divertido De comida Pizza Cachorro quente Sanduíche Milkshake Cervejas As bebidas E tudo mais E eu estou gostando Dessa vibe aí De brinquinhos divertidos E tudo mais Teve uma época Que eu tava Tando bastante alergia A bijuterias Eu não tava Podendo usar Que me dava Um bom Tanto de alergia E eu tinha Eu tinha me livrado Do ano Muitos brincos Que eu tinha Por conta disso Eu achava Que não fosse reverter Essa alergia Mas acabou Revertendo Então agora Estou adquirindo Aos poucos Então E aí Ai gente Eu tô bem Apaixonada Aqui pela Pela minha Bolsinha De porta Pincéis É bom Pra levar Em viagem Tudo mais Pra não Escabelar As cerdas Dos pincéis É muito bom Essa bolsinha E eu tô aqui De pijama Já Gente Eu amei Esse pijaminha Que eu comprei A blusa É sem xadrezinha De frio E A calça Peguei No mercado Livre E a casinha Ali da Lili Já pintei Três demãos Branco E telhado Cinza Eu não sei Se eu vou passar Alguma coisa Colorida Só vou pôr Algum detalhezinho Não sei Ainda Mas a tinta Tô ali secando Eu pintei O fundo Também Que ela já Deu umas raspadas Lá no fundo Então eu também Pintei E é isso Agora esperar Secar lá Pra ver O que que eu apronto E me preparar Pra ir dormir Não é muito Bonitinho né Pega em tamanho Bem folgadinho Mesmo Eu gosto Bastante De pijama Mais larguinho Pra dormir Eu não gosto De nada Me apertando Lili Folgada Olha Amor Lili Eu tô aproveitando Anos e anos Anos perdidos De sofá E eu já terminei De pintar A casinha da Lili Deixei branquinha Mesmo Com telhado Cinza Eu coloquei Eu coloquei Pegar Ela já levou Ela já levou Um bicho Já pra lá Ficou assim Ela tá ali Tomando sol Olha o bicho Que ela trouxe Olha a folga E Meu Deus Olha a preguiça Bem Um caos A cozinha Né O chão E tudo mais A Lili tava aqui No sofá Comigo E agora Ela foi pra lá Lili Vamos ver se ela veio Tá vindo Olha o barulhinho Vem aqui Vai Vai Lili É Que menos aparecia Nos vídeos Agora Que mais vai aparecer E ela é assim Pequenininha Então Ela Sobe Eita A mamãe fala aqui Então ela sobe Assim Nas coisas E tudo mais No sofá Aqui na cama E ela solta Bem menos Pelo Do que a Rana E a bolinha soltava Bem menos Então é isso Nós duas Vamos estar encerrando Esse vlog Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Esses dias comigo Se vocês gostaram Deixe seu joinha Se inscreva Aqui abaixo No canal Ative o sininho De notificação Pra não perder Novidade de vídeos novos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Falou tchau Lili